E aí gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é a segunda parte de melhores filmes brasileiros, um top 5 de filmes brasileiros, porque vocês pediram, né? Espero que vocês gostem, já deixa o seu likezinho aqui embaixo e inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos. E ativa o sininho aqui também que daí você não perde nenhum vídeo. E vamos começar! O primeiro filme, As Melhores Coisas do Mundo, de 2010, que é um filme adolescente, onde a gente tem como protagonista humano, que é um garoto de 15 anos que estuda num colégio de classe média em São Paulo e passa pelas crises da adolescência, como muitos outros adolescentes também passam. E tem alguns problemas na família, que também é uma coisa muito comum. Então ele tem que lidar com todas essas crises, com problemas familiares, com a primeira vez, com a tão temida primeira vez. Os pais dele estão se separando, então ele e o irmão são muito afetados por causa disso. A melhor amiga dele tá apaixonada pelo professor da escola. E ele tá fazendo de tudo pra chamar a atenção da garota que ele gosta. Então o filme é mais sobre o cotidiano do humano e as coisas que ele tem que enfrentar no dia a dia dele. Apesar de ser de 2010, que passa desde faz 7 anos, o filme tem uma linguagem bem jovem, bem atual. E eu achei que foi muito bem feito, retratou muito bem essa época da vida. Que todos nós já passamos, ou se você não passou, você ainda vai passar. Então você provavelmente vai se identificar em algum momento com o filme. O segundo filme é Desenrola, de 2011, que também é um filme com uma pegada adolescente, bem jovem. Que é uma linguagem muito parecida com o do primeiro filme. Mas dessa vez nós temos como protagonista uma menina, que é a Priscila, ela tem 16 anos. E como muitas garotas dessa idade, ela se acha muito simples, muito comum. Ela não vê nada de especial nela, ainda mais quando ela se compara com as outras meninas. Porque as outras meninas sempre tem alguma coisa a mais. Mas não é bem assim, a gente sabe disso, né? Mas ela se acha super sem graça. E aí quando a mãe dela vai viajar a trabalho, ela resolve que vai solucionar os problemas da vida dela. Começando pela virgindade, como sempre, o tema mais polêmico. Ela decide que vai perder e vai acabar com isso. Só que ela tá em dúvida se essa é a hora certa, se é o garoto certo. Porque ela tá afim de perder com um carinha mais descolado. Aquele que pega todo mundo da turma e tudo mais. Mas aí ela faz uma viagem com os amigos dela. E algumas coisas acontecem que talvez faça ela mudar de ideia sobre isso. E enxergar as coisas de um novo ângulo. Ter uma nova perspectiva sobre as situações. E aí ela vai perceber que nem tudo é, como as pessoas dizem. E que não precisa ser daquele jeito. Ela pode fazer tudo de um jeito diferente. É também um filme sobre se descobrir nessa época da adolescência. E resolver esses probleminhas internos que a gente tem. E que são muito comuns. E eu achei que o filme foi muito bem desenvolvido. Os atores são ótimos. E ele convence, sabe? Então eu recomendo bastante. Terceiro filme, Meu Nome Não É Johnny, de 2008. Eu sempre quis ver esse filme. Eu nunca achei pra assistir. Mas eu finalmente consegui. E eu gostei demais, valeu a pena. O filme é um drama que conta uma história verídica do João Guilherme Estrela. Que foi um traficante do Rio de Janeiro que nasceu numa família de classe média. O pai dele era diretor do Banco Nacional, que não existe mais. Ele frequentou os melhores colégios da região. E teve os amigos mais influentes e tudo mais. Então assim, ele nunca pisou numa favela. Mas ele era um cara muito carismático, muito simpático e popular. Então ele entrou pra esse mundo das drogas e ele se deu muito bem. Ele sabia vender o negócio. Então o cara foi assim, pá. Se tornou o maior traficante de drogas do Rio de Janeiro. E acabou sendo preso em 1995. O ano que eu nasci. E aí o filme conta como é que foi a vida desse cara. Como é que ele se tornou o maior traficante do Rio de Janeiro. Como é que foi a vida dele na prisão. Como que foi pra ele lá dentro. E o João Guilherme Estrela é interpretado pelo Celta Mello. Então né, o cara é bom. O cara é bom. E a mulher dele por muito tempo é a Cleopiris. Querida Cleopiris. E que aparece bastante no filme também. Eu achei o filme bem interessante. Ainda mais por ser uma história verídica. Então eu recomendo bastante. O quarto filme é Vips, de 2011. Onde temos como protagonista o Marcelo. Que é interpretado pelo Wagner Moura. Que só faz filmes bons. E ele é um cara meio complexado assim. Ele não consegue viver com a identidade dele. Ele não consegue viver com a pessoa que ele é. Então ele assume a identidade dos outros. Então assim, em vários diversos momentos da vida dele. Ele rouba o nome de outras pessoas. Ou inventa nome. E vive como se fosse a vida de outra pessoa. Ele realmente incorpora outra identidade. E como ele sonha em ser piloto de avião. Porque o pai dele era piloto. Ele engana muita gente. E vive muita aventura pra conseguir chegar onde ele quer. E ele ficou muito conhecido. Porque em uma dessas mentiras. Ele foi pego. Se dizendo ser o Henrique Constantino. Que é o filho do dono da companhia aérea Gol. Então ele se passou por um cara que tinha poder. E isso foi durante um carnaval em Recife. E ele enganou muita gente. Então o cara ficou famosão. É muito legal porque também é um filme inspirado em uma história real. E por trás desse complexo dele de não se aceitar. Tem uma explicação. Por ele ser desse jeito. Como eu já disse, o autor é ótimo. O que contribuiu bastante também, né? Então é um filme recomendadíssimo. E o quinto e último filme é o Queridinho. Hoje eu quero voltar sozinho de 2014. Que tem uma temática muito atual. E o protagonista dessa história é o Leonardo. Que é um jovem, um adolescente cego. Que por ser cego passa por situações muito mais difíceis do que um jovem sem essa deficiência. Porque a mãe dele é super protetora. Não quer deixar de fazer nada. Tem medo que ele saia pro mundo e faça as coisas sozinho. O que é muito normal, né? Dá pra entender. Mas que também não é certo. Porque em alguma época da vida dele ele vai ter que se virar sozinho. Então ele tá tentando buscar a independência dele. E a mãe, de certa forma, aprende ele. Não deixa ele conquistar essa independência que ele tanto quer. Então ele precisa lidar com as limitações que a cegueira traz pra ele. Ele sofre um bullying na escola. O que é uma coisa, né? Infelizmente já esperada. Que é um dos pontos assim que dá um pouquinho de raivinha. Porque os adolescentes podem ser muito cruéis. E aí ele tem uma melhor amiga que é a Giovanna. Que acompanha ele em tudo. Na escola, até em casa. Passa o dia com ele. É aquela amigona mesmo. E aí praticamente o mundo do Leonardo é a Giovanna. E o mundo da Giovanna é Leonardo. E só tem eles como amigos. E aí quando chega esse aluno novo, que é o Gabriel. A amizade dos dois muda um pouquinho. Porque novos sentimentos surgem. O Gabriel começa a ficar amigo da Giovanna e do Léo. Eles começam a sair os três juntos. Agora não é mais o Leonardo e o Giovanna. É o Léo, o Gabriel e a Giovanna. E com o passar da história a gente começa a ver que talvez os dois. O Leonardo e o Gabriel. Tenham um sentimento mútuo. Então o filme fala também sobre a homossexualidade. E é muito legal porque o filme não faz um drama em cima da homossexualidade. Em cima dele se descobrir ser gay. É uma coisa natural que acontece. Ele simplesmente descobre. E não tem um grande alvoroço por causa disso. O que eu achei um jeito muito lindo de se tratar o tema. O filme é inspirado em um curta-metragem. Que eu também já tinha visto. Inclusive eu não sabia que tinha um longa. E eu acho que os dois são igualmente bons. Então fica a indicação pra vocês aí. E é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas novas recomendações. Se vocês não assistiram a parte 1. Vai ficar aqui no card. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês clicarem. Vocês podem ir lá assistir. Tem filmes ótimos também. Acho que vocês vão gostar. E é claro. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal. Pra acompanhar os vídeos que saem toda semana. E não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.